Meus amigos, estamos aqui nos Great Dane Studios para estar à conversa com a banda Dalva que tem novo álbum Somos e vão estar a apresentar o dia 24 de Fevereiro no espaço Mouco no Porto. Vamos estar à conversa com eles, por isso acompanhem. E aí, eu vou quando me gravo, só no meu quarto a cantar para ti. Apago tudo o que faço, não quero provas do que senti. Há vezes em que era o oposto daqui. Eu sei que tudo faço, previsto não dar certo, mas no fundo fujo. Vejo a ser descoberto por ti, tudo faço, previsto não dar certo. Chama-me tudo o que mereço, mas quero-te perto. Estamos aqui com os Dalva. Alex, Ben, como é que estamos primeiramente? Está tudo bem com vocês? Fantástico. Estamos aqui a falar de Digimon e Pokémon. Eu pergunto, sei que são grandes músicos, têm uma carreira musical já extensa. Perguntar-vos, isto é um bocado off-record quase, qual é que é para vocês, digamos, um grande, o banger da vossa infância em termos de genérico infantil? Banger em termos de genérico infantil. Epá, eu gosto de boé da anime, portanto... Sailor Moon, Lua e Navegantes. Ou então Dragon Ball também, Dragon Ball. Certified Banger, sim. Sim, sabes, eu guardava-me às aulas para ver Dragon Ball na Siga Radical. Isso era uma realidade, é, mas isto se calhar... E qual é que era o teu banger? Estou aqui a pensar... Eu acho que eu sou um boi mais velho, portanto, havia de ser um genérico assim... Antigamente os genéricos dos Dentes Animáticos estavam todos muito a Capitão Fast, portanto, havia uma coisa a qualquer... Ah, já sei, o Bocas. É uma série antiga, o Bocas. Exato, epá, isso é uma referência muito específica do Bocas. Epá, fantástico, olha, eu adoro. Vocês vão estar dia 24 de Fevereiro, não com o Bocas, penso eu, mas dia 24 de Fevereiro, vocês vão estar no Porto, no Espaço Mouco, com o concerto de apresentação do álbum Somos. O que é que vocês têm preparado, pensado, entusiasmados ou não? Ok, este concerto vai ser especial porque a Joana Espadinha e a Ana Cláudia vão tocar connosco e, na verdade, estes concertos é a primeira vez em que estamos a tocar este nosso novo álbum, Somos. Então estamos assim muito nervosos e já não vamos ao Porto há imenso tempo. Portanto, depois da festa enorme que foi em Lisboa, espero que sejamos capazes de estar à altura do Porto também. O Luxe Frágil não aguentou, as pessoas foram incríveis. Eu perguntei, vocês tiveram já o ano passado e acho que tu até falaste nas tuas redes sociais que foi uma experiência muito forte, um concerto muito forte. Mesmo publicaste que houve um feedback muito positivo do Calorama. Fala um bocadinho, eu sei que estamos a falar de concertos passados, mas também já é uma previsão para o futuro. O concerto foi especial em que medida? Porque ao longo de tu falaste disso nas tuas redes e notava-se que estavas muito entusiasmado. Para já nós, é assim, houve uma cena que aconteceu no mundo todo e os músicos não puderam dar concertos. E foi o nosso primeiro festival depois dessa cena que aconteceu. E também foi a primeira vez que tocámos enquanto um trio. O Gonçalo não está aqui hoje, mas agora hoje da Alva não são só dois, somos três. Alex, Ben, Gonçalo. E foi a primeira vez em que estávamos só três em palco. Também houve outra camada importante que foi, a Isaura teve muito tempo sem poder fazer música e sem atuar. E o concerto dos da Alva foi o primeiro concerto que ela deu também depois de ter vencido a luta contra o cancro. Portanto, foi especial a muitos níveis. E também aquela cena de termos saudados do público e de repente temos aquela plateia com imensa gente e muitas caras conhecidas, mas também muitas caras que não conhecíamos, mas que sentimos que conseguimos conquistar. Então foi fixe. Ah, e nós tocámos a seguir ao James Blake, estás a brincar. Portanto, foi mega especial. Quase afirmar o James Blake é que tocou depois os da Alva, um bocado era dar essa afirmação. Pá, a realidade era essa, que nós estávamos no backstage à espera para subir para o palco e estávamos a ouvir o concerto do James Blake. E eu estava naquela, eu não acredito que eu vou tocar a seguir ao James Blake. E pronto, e depois foram os Chemical Brothers e o festival foi muito a giro. Também esta questão de, é normal um festival é uma coisa diferente, vocês vão tocar em nome próprio, também vai haver convidados, mas para vocês qual é que é a sensação de, é um álbum novo, há sempre uma, não sei que, eu não percebo música, não é? Eu sei que vocês ensaiam, percebo mínimo, sei dizer o que é que é um teclado midi, mas quando vocês vão tocar ao vivo, ou seja, vocês quando vão tocar música já sabem como é que as tocam, mas vocês, não sei se isto existe o que é, já há a sensação, vocês já sabem como fazê-lo ao vivo, porque às vezes ao vivo surgem coisas, se calhar espontâneas, não sei se vocês são mais, são máquinas que reproduzem música, ou ao vivo tem outra camada, que vocês só descobrem depois ao vivo. Não, as nossas canções, eu penso até que chegam à sua forma final, Final Form, Once Again, anime sempre aqui, chegam à sua, a forma final ao vivo, em estúdio, o nosso papel muitas vezes até é de, não estragar a canção, para podermos reproduzi-la, igual ou melhor, e o que acontece muitas vezes, é que nós gostamos é de ter uma base boa, para estarmos confortáveis o suficiente, para depois ao vivo poder ir para o nos apetecendo. Ok, ok. Ao vivo é sempre diferente. E é mega espontâneo, às vezes eu lembro de uma música qualquer, e começo a cantá-la no meio das nossas músicas, e é engraçado, as pessoas começam-se a rir, ou no calorão eu comecei a cantar Capitão Fausto, e percebi que as pessoas começaram a se rir. Só para perceber, imagina, mas tu começas a cantar, ou seja, estás no tom, nos acordos, e percebes, não, esta progressão também dava para isto, ou começas a cantar off-tune, tipo completamente outra música? Não, não. É quase, nós temos uma teoria, que é que quando uma canção é muito boa, tu consegues cantá-la em cima de outras. Ok. Então, nós fazemos isso, em que de repente eu lembro-me do Conan Osiris, e começo a cantar Conan Osiris. Ele já faz isto tantas vezes, para nós, já é, há uma música nova que vamos a tocar, que ele começou a cantar a música da Bárbara, com o Ivandro, e eu estava no outro dia, com o realizador do vídeo para essa música, a editar, e no final da música, que é onde ele começou a fazer isso, eu tipo, está aqui, falta qualquer coisa, porque eu já estou tão habituado, ele está sempre a meter outras coisas lá no meio, e ao vivo, pá, de repente começa a cantar Ana Malhoa, Índia Malhoa, coisas assim. Ok. O coletivo Malhoa. Mas ele faz uma coisa que é, quanto mais sofisticada é a canção, mais popular o artista que ele escolhe, e cria-lhe um, acho que a Dalva é um bocado essas duas coisas também. Sim, no final do dia nós acreditamos que toda a música pode ser considerada música boa, não interessa qual é o contexto onde tu costumas ouvir, mas é música fixe, e para mim, Ana Malhoa é incrível, e... Tim Caleb, se a Ana estiver a ouvir. Ana Malhoa, se vires isto, por favor, eu quero muito, nós queremos muito fazer um featuring contigo, isso tem que acontecer, por favor. Isso era fascinante, por acaso, eu sou um grande fã de um tema da Ana Malhoa também, quem te dera, por acaso, que é? Sim, banger. É um banger de facto, mas agora estou curioso, porque de facto temos, para além da Alva, da Alva, temos também mashups ao vivo, que podem ser ou não preparados no momento. Sim, sim. Às vezes é espontâneo, às vezes são coisas que já experimentámos na sala de ensaio, mas lá está, nós não somos máquinas que vamos reproduzir exatamente aquilo que tu estás a ouvir. Há sempre ali um elemento de surpresa, e para nós é fixe, nós vimos da escola do punk rock, e o punk rock tem risco, e quando fazemos pop também incluímos um elemento risco. Então tem que ser muito mais. Mas ele às vezes faz coisas, nós estamos a tocar, então agora o nosso setup é, eu estou aqui virado para o nosso patrista, estamos assim, e o Alex está ali no meio. Às vezes ele começa a cantar, tipo assim, um bailo funk daqueles membregas, e a gente fica, ou a Rosinha, ou começa a cantar a Rosinha lá no meio, mas no calorama estás a ver? Eu não consigo imaginar, eu quero ver Sintetizadores e Rosinha, nesta indie pop com Rosinha, deve ser uma experiência, once in a lifetime quase. Sim, no Brasil há um programa que é o Tudo é Possível, e eu vou-me apropriar do slogan para Tudo é Possível com Dalva, portanto vale a pena, portanto podes ouvir Capitão Fausto, como podes ouvir Dua Lipa, mas também podes ouvir Rosinha e Ana Malho. Parece-me incrível, dia 24 de Fevereiro no Espaço Smoke no Porto, adquirem uns bilhetes, vale a pena, ainda podem ver, para além dos êxitos deles, só podem ver também algumas surpresas, quem sabe, também convidados, e agradecer-vos por tudo, pá, no fundo. Obrigado. Obrigado. Um bocadinho aqui de desabafo, goste do Ed, tu no Instagram às vezes fazes, ele às vezes faz, eu agora faço aqui uma parte, ele faz ao vivo, não ao vivo, tu fazes, dissecas algumas músicas, às vezes, um bocadinho, sim. Eu acho uma graça, só quando estás a mostrar os sintetizadores de alguns aspectos, ele tem uma maneira tão delicada de fazer os acordes que se faz assim no ar, e isto para mim é fascinante, pá, eu convido-vos a ver só. Ah, sim. Eu vou fazer mais, sim, mas não tenho tido tempo, porque preparaste os concertos, está a matar a minha vida. Concerto esse dia 24, a ter que ver o espaço moco no Porto, muito obrigado, malta, muito obrigado, Beg, meu Alex, tudo bom. E aí 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 E aí